Música Lá dentro todos os filhos não faziam a higienização das casinhas deles, né? Hoje a gente consegue ver, aliás, eu vim saber dessa de São Paulo, do Rio de Janeiro, e ter essa denúncia, né? Não condiz. Mas nós já vamos ganhar uma, vamos ganhar uma. Nós vamos ganhar uma. É, já pedimos? Ah, é verdade. Quem não chora? Ocharop.com.br Acesse e veja os melhores eventos da região. Ocharop.com.br